It's the only thing I've ever had Uh, muito drip, mano, meu Deus Velho, eu tava aqui no meu Discord, basicamente E me mandaram essa música perfeita aqui Esse Samuka Prodigio Ele mandou aqui no meu servidor no Discord Me marcando e, mano, muito, muito da hora Ela é basicamente uma junção, né Da música aí do Metal Gear Rising Com a música do Devil May Cry 5, mano Tanto é que tem aqui do lado esquerdo o Raiden E do lado direito o Virgil Irmão aí do Dante, que é o protagonista e tal E, mano, obviamente que vendo isso Eu tive uma ideia bem interessante Pra trazer aí para o Mugen Que vai ser juntar os dois Fazer uma dupla bem interessante Até porque eu já trouxe vídeo individual dos dois, né No caso do Virgil foi com o Dante e tudo mais Mas o Raiden, eu trouxe um vídeo individual dele Que ficou muito interessante São dois Chars muito, mas muito bem feitos mesmo E, mano, a gente vai testar eles aqui no Mugen Que eu tô bem curioso pra ver como essa dupla vai se sair Eu acho que é o melhor, é o ápice, assim De espadachinhos de dupla Que a gente consegue chegar Mas a gente só vai saber testando Então só bora, velho Seguinte, mano Já estamos aqui, então, velho No Jump Force V8 E ali embaixo estão as peças Que vão ser utilizadas nesse vídeo O Virgil e o Raiden, velho Eu acho que vai ser muito interessante Ver essa dupla aí em ação Eu sinceramente acho os dois Um dos Chars mais bem feitos Inclusive o Raiden, mano Pra mim ele é... Nossa, o Raiden é o ápice da perfeição aqui Ele é feito pelo mesmo cara Que fez o Chars do Ben 10 É por isso que ele é tão bem feito O cara é bem caprichoso mesmo Mas enfim, né, mano Chega de enrolação Vamos colocar aqui os dois E colocar eles pra começar Contra uma dupla aleatória, né Eu tô fazendo bastante isso recentemente Então vamos lá, velho Primeiro o Random Segundo o Random Vixe, já caiu o Vegito Blue aí Mas vamos ver, velho Caiu contra o Luffyzinho E o Vegito Blue Eu acho que dá pra eles baterem de frente Pra ser sincero Então só bora aí ver os dois Aí o Verge é um pouco maior que o Raiden Mas vamos ver aqui na luta, né, mano Vamos ver quem que vai se sair melhor aqui Vamos ver como que vai se sobressair Essa dupla E meu amigo Parece que já temos um campeão aqui Meu Deus, velho Eles simplesmente já estamparam os dois, mano Mas não deu nem tempo, velho O que que foi isso, mano? Que amassada linda Na moralzinha Mano, sinceramente Isso aqui foi speedrun Não deu nem tempo aqui Do Vegito Ou, sei lá, do Luffy Fazer alguma coisa Porque foi muito rápido, mano Eu acho que o Raiden tem uma skill aqui Que tira muita vida Que ele acabou usando E acabou executando os dois aí De qualquer forma Vou colocar mais dois Rundle Vamos ver o que que vai saindo aqui nos Rundles E por algum motivo do destino Caiu dois personagens de Naruto O nosso querido Shino E o Naruto Hokage Em modo biju, mano Mas bora ver Meu Deus, eu não acredito que o Naruto fugiu E deixou o Shino pra morte, velho Não é possível que isso aconteceu, mano O Shino tá na defensiva ali Total Tá, os caras estão espancando ali o Shino Ah, eu acho que o Virgil fez algumas coisas ali Com a eletricidade Meu Deus, velho Os dois são muito insanos, mano Não tem cabimento Olha isso, velho O Raiden é extremamente bem feito Como eu já disse Mas também O Virgil não fica muito pra trás não, velho Já mataram o Shino Eu acho que o Ah, agora o Naruto voltou, velho Por algum motivo Ele tava ali em modo de descanso Sei lá, ele tinha sumido E o interessante disso aqui É que os dois usam uma estratégia bem combinada aí Que eu gosto bastante Que é um ficar carregando E o outro ir pra ofensiva, tá ligado Então isso acaba basicamente aí Nerfando completamente o adversário Porque não tem jeito, tá ligado O cara fica ali carregando Outro fica usando a skill sem parar E meu Deus Os dois entraram num combo eterno ali Que da hora, mano Os dois usando vários negócios ali Do espadachim Raio usado O Raiden amassando E simplesmente Finalizadíssimo, Naruto Até mais, velho Meu Deus, velho Que dupla, hein, mano Impecável até agora Eles ganharam as duas aqui Com uma folga extremamente alta Eu realmente não esperava Que eles seriam tão fortes assim Então eu já vou colocar eles aqui Contra dois espadachins Assim podemos dizer Que é o nosso querido Rengoku E o Tomioka, né, mano Hashira da água E Hashira do fogo aí Os dois são bem fortes Mas eu não sei se serão fortes o suficiente Pra lidar aí Contra os dois Vixe, o Tomioka já conseguiu Ali encaixar um combozinho Encaixou várias formas de respiração Tirou uma vida interessante Mano, meu Deus Olha, o Tomioka É até que fortezinho O Rengoku ali Usou uma ult No vento Mas enquanto isso O Rengen tá estompando Muito forte ali O Tomioka, velho Tá tirando muito a vida Do Tomioka O que é isso? Nossa, senhora O Verde ultou muito forte Meu Deus Olha que da hora, mano Meu Deus O Rengen não para de espancar O Tomioka ali no cantinho Meu Deus do céu Que da hora, velho Mano, simplesmente insano Os dois, velho Os dois juntos É a perfeição, mano A perfeição existe O Rengoku conseguiu passar Uma forma ali Eu acho que o Verde vai de base Mano, o Verde vai ter que Deleidar com os dois Mano, eu tô torcendo O Tomioka morrer Boa, o Tomioka morreu Agora ficou mais fácil Agora ficou mais fácil Pros dois envenar Aí na gameplay Já conseguiu tirar Bastante vida aí Do Rengoku Boa, meu Deus Muito, muito massa Velho Esses dois juntos aí E simplesmente Estomparam o Rengoku Nossa senhora Que sequência foda, mano Meu Deus Os dois terminaram Até ele com a mesma pose Muito brabo Simplesmente muito da hora Eu tô curtindo muito Essa dupla aqui Inclusive, eu não sei Se vai ter algum personagem Aqui de nível normal Que vão derrotar os dois Porque pelo que eu me lembro Mano, o Raiden em si Ele já era muito forte E o Verde Era mais forte que o Dante No vídeo que eu gravei Dos dois juntos E aí eu acho que já deu Pra anotar isso, né Enfim, bora lá Vamos colocar mais uma dupla Aqui Vou colocar uma dupla De Cavaleiros do Zodíaco Mano, vamos ver O que que vira aqui Eu vou colocar Dois Cavaleiros de Ouro, né Obviamente Senão não vai ter graça Eu vou colocar Esse aqui Que se eu não me engano É o de Libra, né Talvez o Doku É o Cavaleiro de Libra Eu acho que é o Cavaleiro de Libra E vou colocar Esse aqui também Que eu não me lembro O nome, Milu Vamos lá, velho Vamos lá, vamos lá Ele é bem aleatório É, o Doku é o Cavaleiro de Libra Assim, ele é o mestre do Shiryu, né Enfim, bora, velho Bora ver, bora ver Eu acho sinceramente Que eles vão ser estampados De uma forma insana Mas até que eles começaram Um ofensivo ali Conseguiram pegar o Raiden ali De combo O Virgil já vai aparecer ali Pra salvar eles E os dois perdem muita vida Quando acertados, hein, mano Esse é um problema Meio grande aí O Raiden já conseguiu Encaixar o Doku Ali no cantinho Boa Tirou o coração dele ali Eletrizado Sei lá o que Nossa, mano Agora o Virgil conseguiu Fazer aquela ult Extremamente apelona Novamente E o Raiden Fatiando ele Enquanto o tempo Tava congelado, mano Os dois são uma dupla Simplesmente perfeita Não tem jeito, mano É simplesmente perfeito, velho Que isso Jogou pra cima Já tirou muita vida Vamos ver aí Se ele vai usar ult Eu quero muito ver a ult Do Raiden, velho Porque eu nem lembro Sinceramente como ela era O Virgil tá usando a ult Aí toda hora Mas ainda assim Sem ele usar ult Já tá solando De uma forma tipo Nossa Senhora Descomunal aqui Agora os dois cavaleiros Conseguiram encaixar eles ali, mano Os dois cavaleiros Conseguiram encaixar ele ali Mas não por muito tempo Porque os dois já voltaram Com o Farisíssimo Já matou ali o Doku O Milo tá na bosta Mano, não tem como, velho Quando um morre Já morre os dois Ele é automático Porque os dois Que costumam dar trabalho, né E sobram dois Pra ritar um cara só E aí não tem jeito, né Aí é dead total Mano, que dupla, velho Que dupla, amigos Eu vou colocar agora, mano Uma dupla Que é extremamente genérica Mas É muito difícil De eu colocar Por algum motivo Que até eu desconheço Mas É o Goku aqui Ao Faris Com, obviamente O Vegeta Ao Faris Eu acho que é esse Vegeta aqui E bora ver, mano Os dois juntos É, exatamente É o Vegeta Blizzard E o Goku normalzinho aí Vamos ver os dois aí Em ação, mano Bora ver, bora ver, bora ver Os dois já fizeram uma pose ali Olha que da hora Os dois juntos, né, mano Os dois serão feitos Um pro outro aqui Coisa linda de se ver, velho Bora ver O Goku não costuma ser tão ofensivo, né Pelo que eu lembro Agora o Vegeta Eu já não sei O Vegeta já se transformou Ali no Super Saiyajin 1 Mas Mesmo assim Eu não sei se ele vai conseguir Bater de frente aí Com o Raiden, mano Porque o Raiden já conseguiu Passar uns fatiadão nele Nice O Goku ali já tá tomando Um apavoro também Do Virgil Dois sendo soladíssimos E é muito massa Quando eles usam as skills juntos, velho Olha isso, mano Não tem condições, mano É coisa mais linda Que o ser humano pode ver O Goku já conseguiu usar ali Algumas poderzinhas Nice Saiu a alma ali Do Virgil Não sei o que aconteceu Deu uma bugadinha, né Aparentemente Nossa senhora, mano Acho que foi uma ult do Raiden essa, hein O Raiden conseguiu Nossa senhora Explodiu ali O Vegeta, mano Acho que matou essa daí, velho Acho que essa não matou Matou sim, matou sim Matou sim E mesmo o morto Tá apanhando, velho Que isso, mano O cara não tem piedade alguma O Goku ali tá Tá apanhando também Tá apanhando também Tá apanhando muito Mano, é muito da hora, velho Os dois encaixando o combo, mano Não tem condições Simplesmente incrível Não tem jeito, mano Será que eles não vão perder nenhuma Aqui hoje, velho Não tem jeito, mano Os caras são impecáveis Por mais que eu coloque Uns personagens que sejam De veras fortinhos Porém normais Eles estão solando sem dó Então vamos fazer o seguinte, mano Eu vou vir aqui No Kevin Levin, né Que é um personagem bem forte aí O poderes que sabem Usar bem essas skills E o Ben 23, mano É isso, velho É a dupla aí Que vocês mais gostam Nesse canal Meu Deus Tem que ser no mapa decente, né, velho Nesse mapa longe Aí fica meio difícil Aí, velho Mapa interessante aí Do castelinho E só bora, mano Só bora ver isso daqui Só bora ver isso daqui Apesar de eu achar Que não vai dar graça, mano Não vai dar graça Pelo simples fato Do que esses dois personagens No caso, o Kevin E o Ben 10 Precisam aí De um tempinho, né Pra se restabelecer na parada Só que o Virgil E o Raiden Não querem saber desse tempinho, mano Meu Deus, velho Olha isso, mano Os dois usam skills Completamente coerentes Uma com a outra, tá ligado É um entrosamento insano, mano Nem o Messi E o Suárez E o Neymar Tinha tal entrosamento Que isso, velho Os caras estão solando muito forte, mano Tá acertando o Fantasmático ali O Fantasmático já morreu Já foi dead E, nossa senhora Fatiando Fatiou toda a mente ali O Kevin em pedacinhos Nossa, olha isso Olha os dois Olha a pose dos dois Olha a pose dos dois Que isso Muito massa, mano Nossa, muito da hora Não tem como, mano Essa aqui é simplesmente A dupla perfeita Talvez seja a dupla Que eu mais achei bonita Assim, de ver Sinceramente Eu não sei se alguma dupla Aqui que eu coloquei Casava tão perfeitamente, né Eu acho que o Kevin O 11 e o próprio Ben 10 Casavam perfeitamente Só que eles não eram tão fortes Quanto esses dois aqui, não, velho Colocar agora os dois espadachinhos aqui O Zoro mais apelão E o Mihawk Mas eu acho que ainda assim Os dois não vão tancar Por mais que o Zoro seja apelão E tudo mais Eu acho que ele não vai tancar, mano Olha, vai ser interessante Ver isso aqui O Mihawk não é tão forte Quanto o Zoro É bom ressaltar isso Nossa senhora, mano Eles plateandíssimos ali Do Raiden Ele simplesmente Picota os caras Com uma vantagem Assim, de semi-igual Tá ligado? Meu Deus, mano Os caras encaixam Uns combos perfeitos, velho Não tem cabimento Nossa, olha isso, mano Simplesmente impecável Já passou ali pro outro lado O Virgil Já conseguiu caixar o combo ali Nossa, só veio a espada dos caras ali Passando através dos malucos E o Zoro tentou usar uma skill ali Só que não acertou ninguém, né Acertou o vento Foi isso que ele acertou E deixou o seu parceiro Mihawk ali pra morte, mano Simplesmente estourado Nossa, quase morreu Ainda não O Mihawk usou uma skillzinha Conseguiu acertar mais ou menos Tá? Interessante Mas não vai ser o suficiente Porque agora, de novo Ele usou uma skill roubada E acertou o Mihawk Que já estava ali, né Falecendo E acabou de falecer, mano Nossa, que isso, velho Que apelação absurda Mano, eu acho Sinceramente Que eles vão ganhar De todo mundo aqui hoje Eu não tô vendo Nenhum personagem Que tá dando muito debate com ele Se eu não me engano Acho que os únicos Que conseguiram hitar muito ele Foi o Tomioko e o Hengoku, né Que realmente tiraram Uma vida considerável Porque de resto, mano Meu Deus Não tá tendo graça alguma Mas Eu tive uma ideia agora Eu vou colocar uns personagens de Bleach Esse Ichigo aqui Com Esse personagem aqui, mano Que eu sempre esqueço o nome Na real, se o nome dele Eu só não sei pronunciar Em W-A-T Eu não sei, mano Não faço a menor ideia Como pronuncie esse nome É um nome bem estranho Mas Ele é um personagem do mangá, né Pelo que eu entendi E ele é bem roubado também Como vocês vão presenciar agora Enfim Bora ver os dois espadachinhos Contra os dois aí E meu Deus Olha que da hora, mano Os dois se separaram dessa vez, velho Um ali tá focado no Ichigo Enquanto o outro ali Tá focado no nome Que eu não sei pronunciar E meu Deus, velho Pegou o Ichigo de pancada Nice Conseguiu tirar uma vidazinha Interessante O Ichigo tá dando muito trabalho Bem mais trabalho Do que eu imaginava Pra ser sincero E meu Deus, velho O Ichigo tá espancando, velho O Ichigo tá ali Tirando bastante vida Mas agora o Raiden Conseguiu encaixar os dois Num combo só Enquanto o Virgin Carrega a skill deles Nice Acho que agora Ele vai ultar Meu Deus Conseguiu pegar os dois Conseguiu pegar os dois Meu Deus Tirou bastante vida Tirou bastante vida Ainda assim eles estão perdendo Nossa, olha que hype, mano Que isso, velho Que que é esse negócio Vermelho é de quem? Nossa, olha que foda, mano O Raiden entrou tipo No more do Berserk Que tem dele lá no jogo Mano, olha isso, velho Que massa, mano Só que infelizmente A alegria dele Vai durar muito pouco, mano O Iduat, sei lá, mano Vou chamar ele de Watt Ele tem essa transformação dele E ele vai regenerar a vida toda, velho Se liga, se liga, se liga, se liga Eu torci ali pro Raiden matar o Ichigo Pra ficar os dois Contra só o Watt ali Porque senão não vai ter jeito, mano Ele recuperou toda a vida, velho Esse personagem é absurdo, mano Ele vai matar Mano, que isso? Os dois já morreram? Mentira, mentira, mentira Alguém já morreu, alguém já morreu Nossa, ele matou o Virgin, velho Que isso, mano Esse personagem é muito cão Não tem condições, velho Tem que fazer um vídeo desse cara, mano Ele é muito absurdo, velho Por causa dele Os dois perderam, mano Eu não acredito, velho Mano, eu já sabia dessa transformação dele Eu vou ser sincero com vocês Só que eu não imaginava que ele ia usar, tá ligado? Então, tipo, ele acabou solando aí O Virgin e o Raiden Eu realmente não esperava por isso aí Mas, ainda assim, sofreu, amigo O amigo sofreu Bom, a próxima luta agora que eu vou fazer Vai ser com o personagem de Jujutsu Kaisen, né Sempre contando aí Que eles só perderam uma até agora De todas as lutas que eu já fiz Eu vou colocar aí o Itadori E o próprio Megumi, né Pra fazer uma duplinha interessante aí E eu quero muito que o Megumi ult, né, mano Porque aí ele vai usar essa expansão de domínio Que é algo muito bonito de se ver E raramente ele usa E nossa, eles começaram de uma forma bem ofensiva ali Já conseguiram hitar bastante Tirar bastante vida Só que eles abriram deixa pro Raiden, mano Foi a maior falha que eles poderiam cometer Porque o Raiden não perdoa, mano Simplesmente o Raiden é muito embaçadíssimo Porém, o Virgin tá ali também Começou a abrir brecha pra ele também Ele tá acertando ali O Megumi Enquanto o Raiden tá fatiando muito ali O Itadori, velho O Itadori, que é isso Tirou bastante vida do Itadori Nossa, mano Esse golpe é hit kill do Raiden, velho Tem que fazer, mano Meu Deus, velho É tipo o bagulho do Itigo mesmo Deu um choquezão ali no Megumi Meu Deus Agora vai dar dó do Megumi, velho Simplesmente vai ser estourado de uma forma, mano Imensurável aqui, mano Tadinho, velho Só tadinho, mano Só tadinho dele Não vai tancar mais nada, velho Ele não vai nem clicar mais, mano Ele não vai nem clicar, mano Não tem que fazer, mano Adeus, mano Nossa, vai Nossa, ainda puxou uma Pra dar nele, mano Que isso, velho Ainda não precisava, mano Não precisava, velho Bem, amigos Agora, mano Pra tá finalizando isso aqui Porque basicamente eles sonaram todo mundo, né Menos aí a dupla Bleach Por incrível que pareça Esse cara aqui é o cão Mas eu tive uma ideia Eu vou fazer uma revanchezinha aqui Eu vou colocar ele de novo Com a melhor dupla Que eu acho que foi até agora, né Que vai ser o Tomi Okan, mano Os dois aí mais fortes Eu sei que é meio loucura pensar nisso Mas agora eles vão ter a chance de redimir E, porém, vai ser um nível maior Porque eu acho que esse Tomi Okan aí É mais forte do que aquele Itico, né No caso, o Itico que não tá transformado ainda Enfim, bora ver essa lutinha aí Eu espero muito que a nossa dupla De espadachins lendários aí Dos Hacking Slash da vida Consigam vencer Mas eu não sei, velho O Raiden já tá sendo totalmente Torado, evaporizado ali na pancada Porém, o Raiden já conseguiu usar o Berserk Aparentemente ele só usa contra esse cara aí, né, mano Ele tem um ódio gigante pra esse cara Não é possível, velho Meu Deus, já conseguiu encaixar um combo muito forte Ele tem que focar nesse cara, velho Não tem jeito, mano Ele tem que focar nesse bate aí Não tem o que fazer, não tem o que fazer Nossa Senhora, olha o combo dos dois Muito interessante Já conseguiu encaixar ali Boa, boa, boa Ele já continua passando fatiadão O Tomi Okan Tomou bastante dano E, infelizmente, ele se transformou novamente, velho Esse aqui vai ser o carrasco dos dois, mano Não vai ter o que fazer, velho Não vai ter o que fazer Simplesmente não tem o que fazer Nossa, mano, ele que da hora, velho Negócio com a câmera lenta ali Ele solando o Tomi Okan E os dois já foram pra cima aí desse bate Não sei se vai conseguir, velho Não sei se vai conseguir Se ele tá escapando aí dos hits Aparentemente, ele não tá tomando nem dano mais Mentira, ele tá assim, tá assim, tá assim, tá assim Que isso, mano? Olha isso, velho Que loucura, mano Meu Deus Olha o combo desses dois Meu Deus do céu, velho Que foda, mano Meu Deus Os caras apelaram muito forte, mano Nossa, que da hora, mano Muito, muito massa Oxe, eu o Itgolinho, nada Mano, que final foi esse, velho Simplesmente incrível Os dois usaram aí seu potencial máximo Contra o bate aí Nossa, isso é insano demais Achei perfeito, mano Enfim, mano Basicamente, esse foi o vídeo de hoje O vídeo do Hype Essa dupla deu melhor do que eu imaginava Melhor dupla que eu já vi, tá ligado? Não tem jeito, mano Não em questão de força Mas em questão de elegância, assim Em questão de skills E você ver os dois ali lutarem juntos, tá ligado? É um entrosamento semi-igual É simplesmente muito bom, velho Mas enfim, manos Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje Comentem mais chars e ideias aleatórias Isso aqui foi aleatoriedade Mas acabou dando muito bom Eu gostei demais do resultado E eu espero que vocês também, né? Mas enfim Comentem mais chars Comentem mais ideias Qualquer coisa do gênero Pra você estar cogitando em trazer nos próximos vídeos, mano Mas no mais é isso, rapaziada Espero realmente que tenham gostado É nóis Fica bem E... Tamo junto Tchau, tchau 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 Tchau, tchau